Cara, o cara com 82 anos, com aquela energia, então você fala assim, olha esse movimento, que coisa linda que é, né? Esse cara não é mais o raiz, né? Esse cara é um cara moderno, é bom que tem gente assim com essa cabeça aberta. Deixa eu até partilhar um insight, porque isso pra mim é muito poderoso, Anderson. Certa vez eu ouvi alguém falando o seguinte, que quem tem muita idade não é velho, quem tem muita idade é idoso. É tipo assim, quem está com muito peso está obeso, é idoso, tem excesso de idade. Velho é quem parou de aprender. É isso. E tem muita gente de 20 anos velha. E tem muita gente de 70 anos que não é velho, que é novo. Então, isso é muito poderoso, porque todos nós, enquanto a gente estiver vivo, e temos que agradecer, né? No meio de pandemia, galera, todos nós estamos aqui vivos, né? Poxa, que privilégio a gente tem. Se a gente está vivo, a gente tem tempo de aprender. E o convite que eu faço é pra que os contadores não envelheçam. A idade, ela é maravilhosa. Quanto mais idade, sinal, que mais vida a gente tem. Mais experiência. Mas a gente não precisa envelhecer. Mas está sempre em tempo, né? Adaptar, mudar e virar um contador como se estivesse. Eu lembrei do...